Fala, galera! Beleza? Tô aqui pra gente fechar, fazer o último exercício da minha lista sobre leis de on, que o link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. E agora, acho que você já baixou essa lista, espero que já tenha baixado. Se não, corre lá, faz todos os exercícios e confere as resoluções aqui comigo. Esse último exercício é da minha querida, amada Unicamp, lugar onde eu me formei, onde eu fiz minha graduação, que eu tenho um carinho enorme e cujo vestibular eu gosto muito. Esse aqui é a Unicamp 2021, e acompanha comigo o enunciado, ele fala assim, ó. A Organização Meteorológica Mundial anunciou recentemente o novo recorde de raio mais extenso em distância percorrida, mais de 700 quilômetros, olha que loucura, registrado em outubro de 2018 no sul do Brasil. O atraso observado entre o som, que é o trovão, e a luz, que é o relâmpago, produzidos por um raio, se deve à diferença entre a velocidade do som e a da luz no ar. Como a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som, 340 metros por segundo, pode-se considerar que o relâmpago, o relâmpago como instantâneo. Se o trovão de curta duração é ouvido 5 segundos após o relâmpago, qual é a distância entre o raio e o observador? Bom, a distância entre o raio e o observador é a distância percorrida pelo som entre o local onde o raio caiu e o observador. E como o som demorou 5 segundos para chegar até o observador, a gente pode calcular essa distância usando velocidade média constante ou movimento uniforme. Vamos colocar aqui, ó, a distância percorrida pelo raio, ou pelo som, na verdade, né, é igual à velocidade do som multiplicada pelo tempo. Então, essa distância, delta S do som, é de 340 metros por segundo multiplicado por 5 segundos, o que acaba dando 1.700 metros. É sempre bom a gente verificar se ele pediu alguma unidade específica, né, ler a pergunta de novo antes de dar a resposta, deixa eu ver, ele falou alguma coisa aqui, cadê, cadê, cadê? Pode-se considerar qual é a distância entre o raio e o observador. Não, ele não falou aqui que é em quilômetros, que é em metros, pode colocar 1,7 quilômetros ou pode simplesmente deixar 1.700 metros, tá perfeito. Mas esse aqui não é o nosso alvo, não é o nosso foco nessa lista, o nosso foco é o item B, onde ele vai falar das leis de 1. Ó, considere agora, certo, o raio que ocorre entre duas nuvens e também separadas por uma distância L igual a 9 quilômetros. A diferença de potencial entre as nuvens é 6 vezes 10 a 7 volts e a corrente durante a descarga é de 8 vezes 10 a 5 amperes, a baita corrente. A resistência elétrica do canal ionizado da atmosfera, que conduz a corrente do raio, é diretamente proporcional à resistividade elétrica do Rho do canal e ao seu comprimento L. Inversamente proporcional à sua área de seção reta A. Sendo a área A igual a 3 centímetros quadrados, qual é a resistividade elétrica Rho desse canal ionizado? Vamos lá. Esse aqui é um exercício do tipo que eu gosto muito porque ele dá a equação para você sem escrever a equação. Repara nessa frase, ó, quando ele diz que a resistência é diretamente proporcional à resistividade elétrica Rho do canal e ao seu comprimento L e inversamente proporcional à sua área de seção reta A. Nessa frase tem uma equação, que é justamente a equação da segunda lei de Ohm. A resistência é diretamente proporcional à resistividade e ao comprimento e inversamente proporcional à área. Olha só que bonito. Agora ele quer saber a resistividade. Essa resistividade vai ser igual à resistência, deixa eu reescrever esse R aqui, ficou feio, vamos caprichar, com a resistência multiplicada pela área dividida pelo comprimento. Como que a gente chega nesses valores? Vou deixar, reservar por alguns segundos aqui, essa equação. Eu vou colocar os valores aqui, cada um separadamente. Primeiro o comprimento, 9 quilômetros. Galera, eu vou escrever como 9 vezes 10 a 3 metros, passando para o Sistema Internacional de Unidades, onde a gente mede o comprimento em metros. A área, ele deu pra gente 3 centímetros quadrados. E como que eu transformo o centímetro quadrado em metro quadrado? Eu vou fazer um aparte aqui, pra você não esquecer nunca mais, ó. Você sabe que 1 centímetro, ou deve saber que 1 centímetro, equivale a 10 a menos 2 metros. Pra transformar a área, o que que você faz? Você pega essa igualdade e eleva os dois lados ao quadrado. Se fosse pra transformar o volume, você levaria o cubo. E aí você vai ficar do lado esquerdo com 1 centímetro quadrado, igual do lado direito, 10 a menos 2 ao quadrado, dá 10 a menos 4 metros quadrados. Ah, então se a gente tinha 3 centímetros quadrados, eu vou colocar aqui 3 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. E a resistência, eu posso determinar pela primeira lei de Ohm, usando a DDP dividido pela corrente. A DDP é de 6 vezes 10 a 7, 6 vezes 10 elevado a 7, e a corrente é 8 vezes 10 elevado a 5. 8 vezes 10 elevado a 5. O que vai dar 6 oitavos, ou 3 quartos. 3 quartos vezes 10 elevado a 7 menos 5, 2. 3 quartos é 0,75. 0,75 vezes 100, que é 10 a 2, vai dar exatamente 75. Então a gente tem aqui, ó, 75 Ohms. Agora eu posso voltar na minha equação e substituir todos esses dados. Vamos lá, resistência 75 multiplicada pela área. A área é 3 vezes 10 a menos 4, dividido pelo comprimento, que é 9 vezes 10 elevado a 3. E agora é fazer as contas, né? Quanto que vai dar isso aí? A gente tem 75 vezes 3 dividido por 9, isso é a mesma coisa de 75 sobre 3, 25. 25. E 10 a menos 4 sobre 10 elevado a 3, é 10 elevado a menos 7. 1 vezes metro, porque eu usei tudo no sistema internacional de unidades. Então a resposta é que a resistividade desse canal é igual a 25 vezes 10 a menos 7, 1 vezes metro. Fechamos com chave de ouro, exercício bonito da Unicamp. O pessoal às vezes pergunta, Araújo, eu posso deixar 25 vezes 10 a menos 7, ou tenho que colocar, por exemplo, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6? Não, você pode deixar 25 vezes 10 a menos 7, não existe nenhuma exigência a respeito do formato, como você vai escrever a anotação científica. Tá joia? O importante é fazer as contas direitinho, entender tudo o que a gente fez e passar no vestibular. Galera, tá encerrada a nossa lista sobre as leis de ONG, espero que vocês tenham entendido tudo, mas já sabe, precisando de alguma coisa, deixa comentário, manda mensagem, tô aqui pra ajudar vocês. Aproveita, já deixa o seu joinha aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e a gente se vê nas próximas listas. Um abraço! Música Música